Extra, 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 extra Venha ver o que saiu no jornal Pô, legal, quero saber o que foi do meu time de futebol O que deu lá com o meu artista favorito Com a minha banda favorita Quero saber de tudo, 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 tudo O que me interessa Mas vem cá Você sabe o que foi votado Na Câmara dos Vereadores da sua cidade? Não Mas o que eu quero saber disso? Ué, você não quer saber o que afeta a sua vida diretamente? Bom, é sempre importante saber, né? Mas como é que eu fico sabendo disso? Bom, nos jornais, no geral, não sai muita coisa do dia a dia Mas é importante que você se informe Sobre o que acontece E você pode consultar o site da Câmara dos Vereadores Por isso digo e repito Foco no Legislativo E aí E aí E aí